E hoje é aniversário de Vera Rios, mãe do Rodolfo. Parabéns Dona Vera, que o seu dia seja iluminado e que Deus te dê muita saúde e proteção sempre. Deixo aqui gente uma mensagem dando parabéns a Dona Vera e já já vai ter festinha, não vai passar em branco mais de tardezinha. E eu vou postar tudo pra vocês, então fiquem ligadinhos no canal, se inscrevam pra não perder e deixem aquele super like. Porque hoje vai ter festinha da mãe do Rodolfo, uma pequena comemoração, né? Pra não passar em branco lá com as familiares deles. E eu vou postar tudo pra vocês numa festa íntima, mas eu vou vir postar pra vocês. Então já deixa aquele super like e corre aqui pra conferir os nossos vídeos. Esses que estão passando agora na sua telinha foram postados aqui no canal 1900. Então se você não assistiu, ainda dá tempo de assistir, corre aqui pra assistir e já deixa aquele super like. Tchau! 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 Tchau!